Chamar aqui a atenção, a Prefeitura Municipal de Almarinho, nós estivemos fazendo uma matéria no distrito de Laginha e a comunidade está há 12 meses sem água, motoristas de caminhões pipas estão há 5 meses sem receber água e depois da matéria parece que virou represária. A prefeita disse que não vai colocar água na comunidade, segundo informes que eu recebi de alguns moradores no WhatsApp do programa Espaço Aberto, eu quero direcionar a Prefeitura Municipal e a Prefeita Rosana Patriota para que resolva, solucione essa problemática da falta d'água na comunidade de Laginha e também nas outras comunidades que precisam e necessitam de água potável. Quero chamar aqui a atenção para que resolva essa problemática da população, para que nós não tenhamos que voltar a fazer outra matéria lá e direcionar o Ministério Público, porque não tem cabimento, dinheiro tem, tem verba direcionada, está aí os motoristas dos caminhões pipas que necessitam trabalhar, estão há 5 meses sem receber seus salários. Atenção, vereador, o que vocês estão fazendo aí com a bunda sentada nessa cadeira? Vamos trabalhar, rapaz, a favor do povo, atenção ao Ministério Público, vamos dormir não, vamos cobrar. É o direito do cidadão e esse povo está lá, passando necessidade, sem água e daí nós fizemos uma matéria, demos o direito de resposta e infelizmente não fomos, de certa forma, atendidos pela atual gestão da Prefeita Rosana Patriota. A Prefeita Rosana Patriota, e daí fica o recado, para que resolva, solucione, pague o salário dos motoristas dos carros pipas para que eles possam dar a sua contribuição, que é levar a água às comunidades carentes. A Prefeita Rosana Patriota, e aí fica o recado,